ao longo desse curso a gente viu os nossos principais tipos de decorators que existem no TypeScript, então a gente viu a fábrica de decorators composição de decorators a gente viu class decorators, métodos decorators aí a gente também viu decorators de propriedades tem esse aqui que é bem interessante também, que eu vou deixar um exemplo tanto desse quanto de assessor decorators, principalmente de parâmetros, que é algo que você vai esbarrar em algum momento mas basicamente assim, os principais mesmos fósseis que a gente viu, esse é o conceito não tem muito além disso com isso você já consegue trabalhar numa boa parte de agora com projetos que utilizam decorators, você consegue criar seus próprios decorators, adicionar superpoderes, enfim no mínimo agora você não fica mais perdido com esse assunto aí aqui você pode olhar a documentação pra ver outras opções também, como metadeira, enfim então parando decorators esse aqui eu vou deixar um exemplo, mas ele é interessante, então veja que a gente tem um required é um exemplo bem legal então veja que a gente tem esse decorator required onde você valida e o valor aqui, tá bem, é um exemplo bem legal também nada diferente daquilo que a gente já viu a única coisa aqui que ele deixou é a propriedade como strangle symbol que é algo que pode acontecer então temos o target, que é a própria class property e tem esse outro cara daqui que é justamente mais informações dele tem um exemplo bem tranquilo deixa eu voltar aqui um exemplo bem tranquilo onde simplesmente valida que esse valor ele é de preenchimento obrigatório então precisa informar esse valor e é isso, então veja com esse decorator aqui a gente consegue garantir que esse parâmetro ele é de preenchimento obrigatório embora de toda forma seria em vez de ter um decorator no método é importante a gente entender isso então a partir de agora se você vai dar um decorator na class você sabe o que é um decorator de class você vai dar um decorator no método você sabe o que é um decorator de método um decorator da propriedade no caso do parâmetro você sabe o que é então tem esses exemplos aqui também que você pode ver para entender o que acontece em base dos planos a partir de agora você já tem conhecimento para ver pelo menos no mínimo aqui o exemplo da documentação entender não ficar perdido mais e no geral é isso o que é importante mesmo é você entender realmente como funciona o decorator de class esse que é super importante a gente viu você tem que entender de métodos de propriedades entender a questão de factors que é algo bem simples e enfim é isso a partir de agora você consegue tocar o terror e trabalhar com decorators e obviamente entender qualquer eventual projeto que você caia e trabalha com decorators é isso aí e bora para os nossos próximos cursos um grande abraço e até lá e aí Vamos lá.